som é engraçado ela vir aqui agora porque eu lembro direitinho de quando ela chegou na africa sem exagero ela era desse tamanho ela era um pitopinho mais magra do que ela é então a gente se ligava e ela e ela falou da vontade que ela tinha de cantar de gravar um cd e também em seguida e a gente começou uma amizade mas a gente começou a cantar junto e pra mim é mais uma alma tá cantando com ela vocês conseguem perceber como é um especialista não não peraí é uma honra cantar com ele vocês sabem lá tá falando olha como eu não salva da vossa camila ela é tão avião dada minha mãe principalmente é uma vossa avião dada é aquele grave bonito não força dá vontade até de dormir a minha mãe fala que é muito a minha voz dá vontade de dormir sim mas a gente é tão gostosa de ouvir eu também gosto particularmente eu gosto muito que eu gosto e é um prazer estar aqui cantando com você amanhã a gente vai separar mas eu tenho certeza todo mundo vai ficar com uma lindadinha porque eu vim aqui ver o Camilo e eu vou levar fotos e todo mundo todo mundo tá ouvindo e é muito bom Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Preciso a Ti entregar. Preciso ouvir, por favor, a mim falar. Não tenho nada de oferecer. Só em Ti num coração, um pulmono em mim, pecador. Mas aqui estou me aceita, Senhor. Amém. Teus pensamentos, teus loucos e teus beijos Roda o meu coração e tudo que ele vem Senhor, Senhor, eu lhe creio Perrama em mim teu amor Quero pra sempre, sempre por onde for 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 Quero pra sempre, sempre por onde for